Eita amor, isso é uma das músicas mais especiais Olha esse mar, como ele está de mar Olha esse homem, sou eu Olha esse céu, esse lindo luar em nós Olha esse homem Por vocês eu mudo Não deixo você me deixar Outra vez não vou aguentar o fim No passado fui um moço Hoje eu quero só ser teu Ser teu amor Lembra foi assim que me chamou Eu sinto falta de você, amor Não, não me diga que acabou Quero ser teu, amor Já posso te chamar assim, amor Fala comigo, faz assim, amor Diz que ainda sou teu, amor Diz que eu sou teu, amor Olha esse mar, como ele está de mar Olha esse homem, sou eu Olha esse céu, esse lindo luar em nós Olha esse homem, que quer mudar Não deixo você me deixar, não Não deixo você me deixar, não Outra vez não vou aguentar o fim No passado fui um bobo Sou um homem novo Hoje eu quero só ser teu Ser teu amor Lembra foi assim que me chamou Eu sinto falta de você, amor Não, não me diga que acabou Quero ser teu, amor Já posso te chamar assim, amor Fala comigo, faz assim, amor Diz que ainda sou teu, amor Diz que eu sou teu, amor